Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje meus amigos é dia de sorteio na Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro estão decidindo a semifinal, vamos ver quem vai mandar o jogo e volta em casa, será o Vasco e o Atlético Mineiro, será o Corinthians ou o Flamengo meus amigos? É meus amigos, o Corinthians decide em casa e o Vasco decide em casa também contra o Atlético Mineiro, vamos deslinchar isso daí, mas antes de se inscrever pra vocês, se você não for no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo, se você é inscrito, compartilha o vídeo pra quem chegue a mais pessoas, cara, isso daí ajuda pra caramba. Chegamos aos 57 mil inscritos aqui no canal e agora vamos em busca dos 60 mil inscritos, beleza? Conto muito com você, compartilha o vídeo pra ajudar a chegar a esse número de 60 mil inscritos, beleza? Então galera, já saiu o sorteio aqui, Corinthians decide em Itaquera contra o Flamengo e o Vasco decide em São Januário ou no Maracanã, né, não sei como vai ser esse sorteio aí, se vão decidir em Maracanã ou no São Januário, mas o que aconteceu foi isso, né, um sorteio aí onde muitos já falavam, ah mano, vai acontecer a mesma coisa aqui da última vez, o Flamengo sempre decide no Maracanã. Sempre vamos fazer isso, não sei o que, não sei o que lá, dessa vez deu o jogo em Itaquera e agora eu vou dar minha opinião sincera pra vocês. Vocês viram aí o sorteio, acabou de acontecer, né, tava acontecendo enquanto eu tava falando aqui o sorteio, Corinthians e Vasco vão decidir em casa e por que eu quis fazer esse vídeo aqui? Porque eu acho um ano de campo muito importante pra decisões, cara, muito importante você decidir em casa, ainda mais com o apoio da sua torcida aqui, tipo, como a torcida do Vasco, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Flamengo, são torcidas muito grandes, né, estão entre as 10 maiores torcidas do Brasil e isso daí contribui demais pra que os jogos sejam ainda melhores, né. Essas decisões em casa favorecem muito a quem decide em casa. Inclusive, eu até fiz um react aqui falando sobre aquele ano que o Corinthians decidiu fora a final, né, contra o Flamengo. Eu falei, cara, quem decide em casa vai ter uma enorme vantagem nesse confronto, porque é um confronto que, na minha visão, o Flamengo tinha uma equipe mais superior. Porém, na final, é decisão, então, às vezes, o cara que não é tão bom tecnicamente, se doa 5 vezes mais do que o cara que é bom tecnicamente, isso aí acaba equilibrando o confronto, né. E dessa vez, o Corinthians decidiu em Itaquera, fazendo com que o jogo agora fique mais interessante ainda, porque, tecnicamente, nós sabemos. O Flamengo, tecnicamente, tem uma equipe, em todo o aspecto geral do clube, melhor que a do Corinthians. Porém, com a decisão em Itaquera, agora, pra mim, o Corinthians tem uma chance muito maior de passar do que a do Flamengo. O Flamengo vive uma fase que vem oscilando bastante, o Flamengo perdeu recentemente pro Corinthians. Tudo isso vem causando aqui um ponto pra lá, um ponto pra cá. O Flamengo tem uma equipe melhor? Tem. Se você comparar todos os jogadores, os 11 jogadores, vocês vão ver que o Flamengo tem uma equipe melhor. Não sei se o Luiz Araújo ainda joga esse ano, né, porque se machucou. O Flamengo tá fora o Gabigol, tá fora o Pedro, tá fora o Luiz Araújo, tá fora o Cebolinha. Tem muitos jogadores fora do Flamengo, né, o Flamengo tá vivendo com muitas contusões. E o Corinthians, por outro lado, vem surgindo, né, o Corinthians vem jogando bem, vem conseguindo algumas vitórias importantes aí, conseguiu ganhar do Fortaleza agora, último jogo. Jogando muito bem, onde muitos sorcedores não acreditavam que o Corinthians fosse ganhar lá em Fortaleza. Ganhou em Fortaleza e agora vai jogar a Copa do Brasil, onde também tá jogando com um time meio mesclado, né. Às vezes joga com o time titular, às vezes joga com o time reserva. Enfim, não sei como que vai ser a escalação do Corinthians pra jogar contra o Flamengo, mas acho que a prioridade do Corinthians poderia ser a Copa do Brasil. Já que a Copa do Brasil é o campeonato que mais paga no Brasil e na América do Sul, cara. O maior campeonato, questão financeira, né, isso aí ajuda muito o clube. Se eu não me engano, quem passar pra próxima fase aí, ou pra final, já garante 70 milhões de reais. 70 milhões de reais só pra puxar na final, cara. Qual campeonato consegue pagar tudo isso que a Copa do Brasil propõe para os clubes, né. Agora vamos falar dos jogos, né. Na minha opinião, Vasco e Atlético Mineiro, e Corinthians e Flamengo vão ser dois jogos muito bons. Porém, eu acho que o Atlético Mineiro é melhor que o Vasco e que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Mas, apenas ser melhor não conta, cara. Porque eu acho o time do Vasco um time muito mais aguerrido que o do Atlético Mineiro e acho que o time do Corinthians é muito mais aguerrido e hoje até melhor preparado que o time do Flamengo. E os últimos jogos mostram isso, né. O Vasco vem jogando melhor agora nos últimos jogos e o Corinthians também vem jogando melhor agora nos últimos jogos que o Flamengo. Então, você coloca um peso na balança assim, você começa a equiparar cada ponto assim e cada aspecto nesses confrontos e você começa a enxergar e desinchar um pouco mais nesses jogos. Onde você vê hoje, com esse sorteio, um Corinthians, um time que vai ter uma, sei lá, uma 50-50, 51 para o Flamengo, 49 para o Corinthians. Agora você vê uma vantagem maior para o Corinthians decidir em Itaquera. Onde a torcida apoia muito, a torcida exige muito, mas também abraça muito o clube quando joga em Itaquera. Vocês viram aí no jogo contra o Juventude que aconteceu. Contra o Juventude, o Corinthians jogou muito bem aí contra o Juventude. Inclusive, até apoiado aí pela torcida que não parou de cantar um minuto, o Juventude fez o gol de empate, enfim. Teve tudo aquilo ali no jogo e mesmo assim a torcida continua apoiando. O Corinthians não vai ter o Memphis, né, inclusive, nesses jogos aí da Copa do Brasil, mas tem o Carrillo que pode jogar e também tem o José Martínez, tem novos jogadores aí que deram um ânimo maior para o Corinthians. E eu acho que esses jogos assim são bem legais de assistir porque, ah, lá vem aquelas piadinhas, e o Palmeiras vai enfrentar quem, não sei o quê, não sei o quê. É da hora ver esses jogos assim porque quando vai para pênalti, meu amigo, quando vai para pênalti não tem um! Um cara que fala, nossa senhora, e o Palmeiras? Ninguém lembra de Palmeiras, meu amigo. Ninguém lembra de nenhum outro time, a não ser o seu que está lá se lascando nos pênaltis. E você lá, cara, não vê a hora de procurar um médico para ver se o seu coração está batendo certo ainda ou não, né? Porque, meu amigo, que emoção é ver pênaltis. E eu gosto de ver pênaltis. Tomara que os dois jogos vão para pênaltis aí e que, mano, sejam dois jogos muito legais, que é isso que importa, né, no final. Vocês sabem aqui que eu sempre vou torcer contra o Corinthians, é sempre legal essa zoeira contra o Corinthians, mas eu espero que sejam dois jogos muito bons aí porque isso daí agrega muito ao futebol brasileiro porque você vê jogos tão ruins, cara, são tantos jogos ruins que quando chegam nessas fases assim é legal de assistir o futebol, principalmente porque são times muito grandes e são times que vão se enfrentar aí ao longo do ano e você vai esperar aquele jogo mais emocionante. Agora, quando você vê aquela tabela com jogos tipo, ah, esse aqui vai ganhar de lavar, esse aqui não tem graça de assistir os jogos assim. O mais importante é você ver jogos legais, por isso que a contratação do Memphis é legal, por isso que trazer o Felipe Coutinho é da hora, Thiago Silva, Marcelo, enfim, esses jogadores grandes para o Brasil são muito importantes por conta disso, agrega muito valor. E isso daí que faz o futebol ficar ainda melhor, por isso que jogadores assim fazem o futebol melhor e agregam muito, assim, para o futebol no lado positivo. Vendem mais camisas, gera mais torcedores no estádio, a renda dos jogos são melhores para os clubes que contratam, né. Tudo isso aí envolve uma negociação desse tamanho, né, como a do Memphis. Inclusive o Memphis estreia amanhã contra o Atlético Goianiense e ter a React aqui. Infelizmente, no último jogo contra o Botafogo não consegui trazer o React, contra o Fortaleza eu consegui, mas no último pelo Brasileirão não consegui trazer. Amanhã, garantido, React aqui. Vou ver se eu consigo trazer o das meninas também, porque ainda não está 100% garantido que eu vou conseguir trazer o jogo aqui para vocês, mas 90% aí está garantido, beleza? Acredita aí que eu consiga trazer o React das meninas. Nesse final de semana vou trazer outros jogos, além do jogo do Corinthians. Tem Vasco e Palmeiras, tem Fluminense e Botafogo, tem jogos muito bons aí para esse final de semana e eu estarei aqui, meus amigos, reagindo para vocês. Ah, e falando também do Vasco e do Atlético Mineiro, na minha opinião aqui, acho que dá Vasco, cara. Acho que dá Vasco e Corinthians nessa final da Copa do Brasil. Minha opinião. Vocês podem discordar, está aberto aí o comentário para vocês, colocar a opinião de vocês. O que vocês acham? Vai dar Corinthians e Vasco? Vai dar Corinthians e Atlético Mineiro? Vai dar Atlético Mineiro e Flamengo? Vai dar Flamengo e Vasco? O que vai acontecer nessa final aí, meus amigos? Digita aqui qual a opinião de vocês, para eu saber o comentário de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre aqui para comentar nos vídeos. É muito importante, gera engajamento no vídeo e eu gosto de ver a opinião de vocês também aqui. Beleza? Vou ficando por aqui e eu espero que vocês gostem do vídeo, cara. Um vídeo mais rápido, porém sempre informativo para vocês e com minha opinião sincera sempre. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, tamo junto, é nóis! E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho